Olá pessoal, aqui é o tio Nitro, ou escritor Newton Nitro, com mais um Nitro Dicas. Dicas para escritores iniciantes. Então a gente está continuando uma série sobre os elementos da trama e hoje eu vou falar sobre a sinopse, que é uma técnica, sinopse e lista de cenas, que é uma técnica usada por escritores profissionais e que ajuda muito a gente, tanto a escrever, quanto a editar e reestruturar uma história, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Essa dica, a dica da sinopse, é mais para histórias grandes, acima de 30 mil palavras, ou para romances, de entre 60, 100, 150 mil palavras ou até mais. Então nesse Nitro Dicas, eu vou abordar o terceiro elemento da trama, que é a sinopse ou resumo. Recordando, a trama ou plot, que os americanos chamam, é a estrutura narrativa de uma história. Essa estrutura narrativa, ela é dividida em seis elementos. O primeiro elemento é a síntese narrativa, que é você sintetizar a história inteira em uma frase, que é a coisa principal de uma história. O segundo elemento é a estrutura dos atos, a estrutura de atos da sua história, que pode ser, eu falei bastante, da mais utilizada atualmente, que é a estrutura de três atos. Aquela estrutura de três atos, que tem os desastres, são três desastres, um desastre no final do primeiro ato, um desastre no meio do segundo ato, um desastre no final do segundo ato, e o terceiro ato é a conclusão, é o que leva o terceiro desastre do segundo ato a uma sua conclusão. É o formato, a estrutura de três atos, é a mais utilizada, por exemplo, nos filmes de Hollywood, mais utilizada em vários livros hoje em dia, mas você pode dividir a sua história, o seu romance em mais de três atos, quatro atos, cinco atos, as histórias de Shakespeare, por exemplo, são divididas em cinco atos, e por aí vai. Então, essas estruturas de atos, eu já fiz um vídeo sobre isso, e o vídeo hoje é sobre a sinopse ou resumo. Resumo ou sinopse, é mais ou menos a mesma coisa, e a lista de cenas. Lista de cenas, vou falar um pouquinho hoje, mas vou falar mais no próximo vídeo, que é sobre cena, que é a unidade essencial de uma narrativa. Então, o que é a sinopse? A sinopse é simples, é um texto de mil a duas mil palavras, que dá duas ou três páginas, 250 palavras por página. Eu sempre falo nos vídeos, em número de palavras, porque é assim que a indústria de livros, que escreve, os profissionais trabalham com contagem de palavras. É muito simples. Se você estiver usando o Word, tem lá, uma das abas tem lá, contar palavras, você vê quantas palavras que tem. Se você estiver escrevendo, tatilografando, ainda tem muita gente que gosta de fazer isso, é só você contar 250 palavras, por página. Cada 250 palavras equivale a uma página de manuscrito. Bem, existem três maneiras de criar a sua sinopse, de acordo com o tipo de escritor, ou estilo de criação, que você usa. A gente já fez um vídeo aqui, sobre os vários tipos de escritores, e os vários estilos, de como é que você cria uma história. Eu falei dos planejadores, aqueles que planejam tudo, e depois pegam para escrever. Os improvisadores, aqueles que começam a escrever, vão improvisando. E os híbridos, que planejam um pouco, improvisam um pouco. Ainda tem aqueles que improvisam, e depois editam, improvisam de novo, editam de novo. Então, cada escritor deve encontrar qual a sua forma que lhe é mais confortável de criar. O modo de criação de uma história, não importa para o resultado dela. Tanto escritores planejadores, quanto híbridos, quanto improvisadores, as histórias são tão boas, você tem vários escritores famosos, que usam esses diversos estilos. Tem escritores que um livro escreve de um jeito, outro livro escreve de outro. Tudo é liberdade. Assim como essas dicas que a gente vai fazendo aqui, são apenas sugestões para poder cortar caminho. São sugestões que me ajudaram muito na minha vida, de escritor, que estão me ajudando nesse aprendizado eterno, que é o de escrever, e que pode muitas vezes ajudar quem está querendo começar a escrever, quem pensa em se profissionalizar. Então, existem duas maneiras de se criar uma sinopse. As duas maneiras é o seguinte. A primeira é de cima para baixo. Usado por escritores planejadores e híbridos, planejadores e improvisadores. Então, você começa pelo nível mais alto de complexidade, da síntese narrativa, aquela frasezinha, depois o conceito da história, você expande isso para uma estrutura de três atos, uma estrutura de três atos, que é o começo, o meio e o fim da história, e em seguida você vai expandido para as camadas mais detalhadas da história. Tanto o método floco de neve, que é um método que eu uso, quanto o método de planejamento da história, usa esse estilo de abordagem. Você vai do alto, isso é uma ideia geral da história, e você segue para o nível de complexidade cada vez maior, até você chegar na escrita em si. Você parte de cima para baixo. E a de baixo para cima, que é utilizada por escritores e improvisadores, Stephen King, por exemplo, que eles começam pela camada mais baixa, ou seja, pelas palavras mesmo. Começa a sair escrevendo, vai improvisando na doida, até chegar ao final da história. A história muitas vezes é toda maluca, e depois que eles pegam essa história principal, essa primeira história que escreveu no improviso, aí que eles vão ler, ver o que eles fizeram, fazer a lista de cenas, fazer o resumo, editar, tirar as coisas que é piração da cabeça, deixar só a parte principal, enxugando, 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 até que eles chegam na síntese narrativa. E a partir daí, começa o trabalho de reescrita. E escrever é reescrever, editar. Reescrever, editar. Então, esses escritores, que improvisam, e em seguida editam, também usam esse tipo de abordagem, que é de baixo para cima. Você cria a história primeiro, assim, na doida, e depois você vai vendo o que você fez, faz a lista, faz a sinopse, que é o resumão da história, faz a síntese narrativa, e vai usando isso para editar e reescrever a sua história, para deixá-la forte, focada, e, assim, legal. Como é que a gente escreve uma sinopse? Uma sinopse é um resumo entre mil e duas mil palavras do texto do seu livro. Cada parágrafo da sinopse, ele deve sumarizar uma sequência de cenas relacionadas, e não ser apenas uma única cena. E, quando você vai escrever a sua sinopse, você vai concentrar apenas no essencial, retirando as cenas que não são importantes para a linha narrativa central da história. A sinopse é muito importante, principalmente se você tem uma proposta de livro, você manda para a editora, olha, estou querendo fazer um livro sobre isso, você faz a sinopse do livro, manda para a editora, se a editora topar, beleza, manda o contrato, você assina e escreve o livro. E a sinopse também é muito boa para você sentir a história que você está escrevendo antes de começar a escrever, se você for o planejador, o escritor planejador. Se você for improvisador, a sinopse te dá uma visão geral do que você fez, do que você improvisou, da história que você fez. Então, ele serve tanto para dar uma visão geral da sua narrativa, quanto ajuda a corrigir problemas, ajuda a rastrear os arcos de personagens, checar se o tema da sua história está sendo bem abordado, e também é muito bom para divulgar a sua história e vender a sua história para editores. A sinopse, dentro da abordagem de cima para baixo, ajuda a manter o foco e desenvolver a lista de cenas que vão ser a base da escrita, para quem é planejador. O Brando Sanderson, por exemplo, que é um escritor fodásico de fantasia que eu adoro, ele trabalha nesse esquema, nesse estilo, de cima para baixo. Já o George Martin, ele é um improvisador, ele é de baixo para cima, ele vai improvisando, vai escrevendo, depois que ele vê o que ele fez lá, aquele parágrafo, o capítulo, e aí é que ele vai editar e trabalhar, e retrabalhar em cima. No caso do improvisador meio híbrido, eu sou mais ou menos híbrido, eu faço um planejamento, começo a escrever, a minha escrita começa a alterar o planejamento, então eu vou e volto. Eu tenho lá a minha sinopse, do livro que eu estou escrevendo, começo a escrever, aí o livro começa a ir para um outro caminho, eu volto lá na sinopse e vou ajeitando, para manter a minha visão geral da história, é assim que eu me sinto confortável para escrever. A sinopse também ajuda a retirar os elementos do texto que não ajudam nem focam a narrativa, e que não dão. Lembrando a dica básica, todas as cenas, tudo que você escrever, ela deve ter duas funções, uma, desenvolver personagem, duas, mover a trama, mover a história para frente, ou desenvolver personagem, ou mover a história para frente. Se você conseguir fazer cenas, e sequências que fazem as duas coisas ao mesmo tempo, uau, medalha de ouro. criando as listas de cenas. Então, as cenas são a unidade fundamental da história. Então, você está fazendo um resumo, você fez o resumo da sua história, o resumo da história, se você for fazer um sumário, e você está utilizando a sequência de três atos, lembrando, a sequência de três atos, você tem começo, meio e fim. O começo termina com um grande desastre, que joga a história para um novo caminho, que joga o seu protagonista para resolver algo. A segunda parte da história, que é a maior parte, você tem no meio dela um segundo desastre, que o seu personagem sofre, um segundo desastre, os planos que ele faz da primeira parte, do segundo ato, eles dão por na água, eles fracassam. tem um segundo desastre no meio do segundo ato, no meu vídeo anterior eu explico sobre isso. Esse segundo desastre faz o seu personagem reagir e a história vai para um outro caminho e termina com um terceiro desastre que força um confronto final, que vai ser no terceiro ato, entre o seu protagonista e as forças que estão o antagonizando, que estão indo em contra a ele. Se você começa a observar os três atos, você vai ver que vários filmes, vários livros trabalham muito dentro dessa estrutura narrativa. Então, caso você esteja utilizando a estrutura dos três atos, você vai dividir o texto em parágrafos que terminam em desastre. Então, cada parágrafo do seu texto vai ser, vão terminar em um desses desastres principais. Então, você vai ter o primeiro parágrafo mostrando o começo da sua história, sumarizando, resumindo o começo da sua história, terminando em um desastre. O segundo parágrafo da sua sinopse vai resumir a primeira parte do segundo ato, terminando em desastre. O terceiro parágrafo vai resumir a segunda parte do segundo ato, terminando em desastre. E o quarto parágrafo, terminando a sua sinopse, vai mostrar o confronto final entre o seu protagonista ou protagonistas com as forças que o antagonizam, fechando o problema principal da história. Então, a sinopse vai fazer isso. Como é que você cria a lista de cenas a partir da sinopse? Então, você fez a sinopse, fez o resumão da história do seu livro, e aí você vai criar uma lista de cenas. Como é que você cria a lista de cenas? As cenas, elas... O que é a cena? O que é uma cena? A cena é uma unidade fundamental de ficção. Cada cena é uma mini-história. Toda cena tem começo, meio e fim. No final de cada cena, pelo menos um dos personagens da cena vai ter que ter passado por um tipo de mudança, seja ela o mais simples possível. E uma cena acontece em um único local e em um único momento no tempo. Então, a cena acontece ali no presente, que a gente chama de presente da narrativa. Então, por exemplo, em uma cena, o personagem tenta sair... A cena pode ser a coisa mais simples, a mudança pode ser a mudança mais simples, pode ser uma mudança interna, pode ser uma mudança interna no personagem, mas tem que ter uma mudança. Se não tiver mudança, não é uma cena. Então, por exemplo, em uma cena, o personagem está em uma sala trancada e ele está tentando sair dessa sala. Ele olha assim, estou trancado. Tem que sair. A cena tem que ter um objetivo. Então, ele tenta achar uma chave pelo quarto, assim que ele acha, ele abre a sala, abre a porta da sala e vai para um outro lugar. Aí começa uma nova cena. Ocorreu uma mudança do personagem. Ele estava preso e no final ele saiu. Ele podia ter tentado sair, ele bota a chave, a chave é errada. Ele fracassou. Termina aquela cena, começa uma nova cena com um novo objetivo, ou uma cena, ou ele reflete sobre o que está acontecendo e vai ter que criar um novo plano que vai iniciar uma nova cena. Existem dois tipos básicos de cena. Vou falar isso de novo no vídeo sobre cena, focado em cena, mas para a gente entender lista de cenas, tem que saber quais são os tipos de cena que existem. Existem cenas proativas, que têm um objetivo, um conflito e um desastre, ou um reverso. E as cenas reativas, que incluem uma reação, um dilema e uma decisão. Então, a proativa, o seu protagonista está agindo, ele está agindo em relação ao mundo. Na cena reativa, ele está refletindo, ele está tomando fôlego com o que aconteceu, com o reverso que aconteceu na cena proativa. Essas narrativas contemporâneas, elas trabalham esses dois tipos. Lógico que eu estou falando aqui de narrativas mais convencionais, de historinha, que eu chamo. Literatura mais experimental, mais reflexiva, mais filosófica, pós-moderna, eles quebram bastante esse tipo básico de duas cenas. Mas essa é a narrativa tradicional dos best-sellers que a gente vê no cinema, cinema de Hollywood. Você vai ver sempre esses dois tipos de cena. Cena proativa, que tem um objetivo, conflito, desastre e revés, e a cena reativa, que inclui uma reação, um dilema, uma decisão. Eu vou dar um exemplo que vai ficar claro. Então, na narrativa contemporânea, você tem uma sucessão de cenas proativas, cenas reativas. E, entre as cenas, uma história pode conter sumários narrativos, que ligam uma sequência de cenas proativas e reativas. Os sumários narrativos, que não são cenas, eles narram, podem até narrar cenas, mas eles não são cenas, eles servem para narrar elementos da história que não precisam ser descritos em cenas. As cenas, elas mostram o que está acontecendo. Os sumários narrativos, eles narram, eles contam de uma maneira distante. As cenas acontecem no presente da narrativa. Então, eu botei aqui, tem um link no show notes, nas notas aqui do vídeo, que é uma cena famosa do Indiana Jones, para eu mostrar como é que funcionam essas cenas proativas e reativas. Então, a cena é a cena que o Indiana Jones está lá, no começo, no primeiro filme, ele está lá roubando uma estatueta de ouro, ele coloca um peso igual, mas, de alguma forma, a armadilha do local onde ele está levando a estatueta na ativa, a armadilha ativa, e ele sai correndo, tentando escapar do perigo. Então, ele entra no túnel com o objetivo de roubar a estatueta. Ele rouba a estatueta, mas é uma armadilha. Então, é uma cena proativa, ele está lá roubando a estatueta, e ela termina no desastre, que é a armadilha ativa. A armadilha ativa. Esse desastre gera uma cena reativa, ou seja, ele reage, reativa, reação, ele reage a isso, ele reage, assusta e toma uma decisão. Qual que é a decisão? Ele tem que escapar. Então, ele tem esse dilema, como é que ele vai escapar, e ele sai correndo, vai escapando, e encontra lá um dos bandidos da expedição dele, que negocia com ele, assim, me passa a estatueta que eu te jogo o seu chicote. Ele tem que tomar uma decisão nessa cena, e ele toma a decisão. Qual que é a decisão? Ele pega a estatueta dele e ele joga para o bandido. O bandido pega a estatueta, mas não dá o chicote para ele. Joga o chicote no chão, ou seja, é um reverso nessa cena ativa, nessa cena proativa do vilão. Ele joga no chão, sofre uma traição, um desastre, e isso leva a uma nova reação. O que ele tem que fazer? Ele olha para trás, vê o buraco na frente e tem que pular. Na hora que ele pula, começa uma cena reativa. Então, vocês estão entendendo como é que funcionam essas cenas. Cena reativa e cena proativa. Na verdade, dividindo assim, bem pititinho, a gente chama isso de clips. Vários clips conformam uma grande cena. E a cena é a reação ao roubo da estatueta. Então, quando você está fazendo o sumário narrativo, nessa cena vai ser assim, você vai escrever lá, dando a resumizar, o indie tenta roubar a estatueta, mas desarma a armadilha e ele tem que tentar fugir do local. É isso que você vai colocar lá no sumário narrativo. Ok? Eu vou falar mais de cenas no próximo vídeo. Desenvolvendo uma lista de cena. Então, essa é uma técnica dos escritores profissionais que eles usam para poder escrever e reescrever o seu livro, deixando o livro show. Aí, quando você lê, você fala assim, uau, como é que está bom esse livro? Ele escreveu, a gente tem aquela ilusão que o escritor senta na frente do computador e vai escrevendo e vai saindo tudo lindo. Não é bem assim. 99,9% dos escritores eles escrevem a primeira versão ou o primeiro resumo, o primeiro rascunho do seu livro, faz uma lista de cenas, ajeita a estrutura das cenas, vê o que está funcionando, o que não está funcionando e aí, a partir dali, reescreve ou edita aquela primeira versão do livro e assim vai até ficar show. Então, uma lista de cenas, ela ajuda a criar e editar a sua narrativa. Para criar, basta você escrever três ou quatro frases sobre cada cena de sua história, cada cena. O que é mais fácil? Você editar ou reorganizar um manuscrito de 400 páginas ou uma lista de 100 frases sumarizando a narrativa? Muito mais fácil uma lista. Então, existem várias técnicas. Antigamente, os escritores, tradicionalmente, antes dos computadores, eles faziam uma sequência de cenas em cartões e fichários. Então, por exemplo, Nabokov, Vladimir Nabokov, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos meus escritores favoritos, ele fazia, ele tinha esses cartões que ele datilografava cada cartão com uma cena e ele espalhava no chão. O pessoal tem até essas cenas, tem o romance Lolita, os melhores romances de todos os tempos, e tem, o pessoal guardou até hoje, essas fichas, as fichas das cenas e tem muitas cenas nas fichas que não entraram no romance. Então, ele pegava, fazia essa lista de cenas, espalhava, o pessoal no cinema, na indústria de cinemas profissionais, eles usam muito um quadro de cortiça, onde eles vão colocando ali as cenas, o pessoal ainda até faz um código de cores, então, você tem três personagens e as histórias deles se entrelaçam numa narrativa, então, cada personagem vai ter uma cor, a cena vai ter uma cor diferente, que aí você sabe o que está acontecendo com cada personagem. Então, antigamente, hoje, até hoje, muitos escritores usam esses cartões, os fichários, onde você escreve as cenas da sua narrativa. Mas, hoje em dia, também, muitos escritores usam planilhas Excel, faz uma lista de cenas com número e tudo, você pode rearranjar no Excel, ou usa o Scrivener. Eu descobri o Scrivener, adoro o Scrivener, eu recomendo, depois que você acostuma, fica difícil de usar qualquer outro tipo de programa, que o Scrivener, ele mesmo, faz a lista de cenas, faz os cartõezinhos, você pode reorganizar, rearranjar, editar em cima, é fantástico. Se você usa a abordagem de cima para baixo, você simplesmente pega cada parágrafo da sua sinopse e transforma e divide eles em cenas. Se você usa a abordagem de baixo para cima, você pega o texto inteiro e vai lendo e vai fazendo a lista de cenas no cartãozinho, no Excel, e a partir da lista de cenas você faz a sua sinopse ou o seu resumão. Com a lista de cenas fica mais fácil o trabalho de edição e reescrita e também você vê cena que está supérflua, você pode introduzir novas cenas e a lista de cenas também ajuda no que a gente chama de tecelagem, que é a interligação de diversas narrativas em uma única história, que também vai ser assunto para um vídeo, isso aí é uma técnica mais avançada de escrita que você tem, por exemplo, você tem quatro ou cinco personagens principais em uma história, cada um com seu arco narrativo. Você fazendo a lista de cenas e identificando essa cena que é desse personagem, essa cena é desse personagem, dá para você ver direitinho. Muitas vezes eu leio alguns livros de escritores mais amadores e eles começam uma história de um personagem e depois a história desse personagem desaparece, termina o livro e diz assim, uai, mas o que aconteceu com aquela narrativa daquele personagem lá? Então, os prós, os escritores mais pró mesmo, eles sempre fazem essa lista de cenas para saber exatamente o que está acontecendo com a sua história. Então, para terminar, vou dar um exemplo de lista de cenas do jogo do Exterminador. O jogo do Exterminador do Orson Scott Card virou filme, tem um livro fantástico, recomendo, todo mundo que está assistindo esse vídeo, comprar o livro lá, ler o livro, tem uma tradução em português, espero que esteja boa ou leia no original em inglês. É um livro muito bom e é um livro para quem gosta de escrever, quem está querendo escrever, é bom você ler e analisar exatamente o que o Orson Scott Card está fazendo ali nas narrativas, como é que ele trabalha os vários personagens. É um livro ideal para você ler e você estudar como é que se escreve bem, como é que se escreve para o mercado de hoje para o estilo contemporâneo de escrita. Então, exemplo de cenas. Cena 1 do livro, cena 1 do livro, dois militares discutem com Ender Wiggin, que é um jovem. Ele parece ser um bom candidato para a escola de batalha, mas como é que eles podem ter certeza? Eles decidem cercá-lo com inimigos para ver como ele reage antes de tomar uma decisão. Cena 2, um doutor remove o monitor do Ender, que é uma história futurista e eles estão selecionando jovens para poder participar de um programa secreto do exército. Tem ameaças espaciais e tal. Quem tiver afim lê o livro ou assiste o filme. Então, o doutor remove o monitor do Ender, que é um procedimento que quase o mata. Cena 3, Ender retorna para a sua sala de aula, onde as outras crianças veem que ele teve seu monitor retirado. Um grupo de bullies ataca Ender depois da escola. Ele se defende, atacando brutalmente o líder da gangue. Cena 4, os oficiais se perguntam por que Ender se defendeu de maneira tão cruel. Eles decidem ver como Ender reagirá com seu cruel irmão Peter. Na cena 5, Peter irrita Ender e ameaça matá-lo, mas a sua irmã Valentina convence a Peter a não fazer isso e assim vai. Então na sua história você vai fazer a mesma coisa, vai dividindo, faz a lista de cenas e vê o que está acontecendo na história. Uma lista de cenas como vocês viram ela vai ser mais detalhada que uma sinopse, que é um resumão de duas páginas da sua história, com os elementos principais da sua história. E para terminar, a lista de cenas ajuda na edição e na reestruturação de uma história. Então é isso aí por hoje, gente. Espero que tenham gostado desse Nitro Dicas. a sinopse é o terceiro dos elementos da trama e no próximo eu vou falar da cena que é a coisa mais importante. Saber construir uma cena que é uma mini história de começo, meio e fim é um dos elementos básicos para quem está aprendendo a escrever. Ok? Então eu vou ficar por aqui e qualquer coisa visite lá o nosso site o Nitro Blog tem o link aí embaixo que eu coloco lá muitas resenhas resenhas de livros dicas de escritores e tal e o que eu estou fazendo e vou começar a colocar o diário do romance que eu estou escrevendo para a editora Redbox o Marca da Caveira é um romance de fantasia fantasia brutal assim bem dark e vou começar a colocar um diário lá de produção desse livro que já eu terminei a primeira versão dele e agora estou trabalhando a segunda versão. Ok? Então vamos ficar por aqui e vamos continuar escrevendo porque escrever é doido demais em terra.